A CIDADE NO BRASIL 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 ANDTEST다면 OUR CIDADE NO BRASIL ISSUES SOSE ARE PUBLICblaZING ESTZZER NO BRASIL Então, pensamos em perguntar o que vai continuar, e também durante este fim de semana, que todos aqueles que puderem participar e dar alguma ajuda para que todas as crianças consulirem esta instituição, estará lá fora, portanto, os gestos para poder esta coleta de dinheiro, para que as nossas crianças participarem nesta instituição. Portanto, em relação, como disse, o dinheiro coloca o carro e, possivelmente, algum rechamento que não agradeço para pais que querem unir. Eu, ao sentido da atividade, serem todos os pais e crianças, portanto, a partir das crianças, é um urgente traduído. É um urgente, de facto, saibamos quantas crianças temos, quantos adultos temos. Os pais, não só querem contratar os autocarros, mas também, para recortar, junto com os santuários, que têm que lidar com milhares e milhares de pessoas, e que, o mais rapidamente possível, nos pede que recortem-nos as reservas que estão feitas. Se nós não precisamos, a gente vai chegar. Continuando, e já estou a acabar, é um paciente sábado, que nos surgiu de recortes, assuntos de mãos, com mais oportunidades, para toda a comunidade de participar. E hoje, há noite, temos um encontro de incentivos da paróquia, com jovens e filha, todos que querem participar desta ação e seguir-se ao próximo. Quem não sabe o que é um incentivo, ou qual é a ação do incentivo, estão convidados a hoje participar em um encontro. Vai haver, no ADL, no Instituto Especial do Brancel, às 21h. Portanto, é para todos aqueles que se sentirem chamados a algum lugar de voluntário, e a alguma reação de serviço ao próximo, de dirigir ao próximo. Portanto, às 21h no ADL, hoje. Fica-se que é tudo. Obrigada. Fica-se que é tudo.